Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 as pessoas se falavam isso aqui representa a verdade mesmo? ou o pintor viajou na maionese? ele idealizou um rito, alguma coisa que acontecia será que isso aqui acontecia de verdade? e qual que era o truque? qual que era a coisa mais importante aqui? tem um prisioneiro aqui de uma amarrada ele está tendo o pescoço cortado e depois na parte de cima tem essa figura aqui que tem umas coisas na cabeça está dando ou recebendo uma taça para essa figura mais importante de novo, pela hierarquia esse aqui ficou conhecido como sacerdote de Cipan e esse aqui como senhor de Cipan que é a figura maior o chefe sempre tem esse maior e a pergunta era, essa criatura aqui está bebendo ou está dando para o sacerdote beber sangue dos prisioneiros? porque olha aqui como o sangue jorra parece que nem eu eram os deuses astronautas deve ter visto essa figurinha aqui um rito que você tem aqui um detalhe, o pescoço sendo cortado aqui a taça aí, muita gente achava que isso era simplesmente o registro, o artista resolveu vamos descrever um rito imaginário uma divindade recebendo uma oferenda só que em 1987 esse arqueólogo peruano cavando lá uma guaca uma guaca rarrada encontrou esse desenho aqui e representam o que eles encontraram eles acharam aquela taça aqui estava restaurada encontraram esse aqui é o sacerdote olha que junto da mão direita dele era onde estava a taça e falaram, opa, então é a mesma figura não sei se vocês lembram o sacerdote, o senhor de Cipan tinha uma coisa na cabeça que parecia um espanador tudo o que estava representado nos desenhos eles acharam então não era uma imaginação é, acontecia era uma figura que representa o rito que acontecia que legal, não é? então, será que era a sangue que o pessoal bebia? aí vamos analisar umas coisas então a gente analisou os vestígios que estavam aqui dentro analisou os poazinhos brancos que estavam perto da mão esse aqui é o senhor de Cipan que é o velho senhor de Cipan e perto, aqui, olha você também vê um monte de potinho com o pozinho branco dentro já naquela época o pozinho branco era uma coisa suspeita, né? o que os arqueólogos queriam saber é o seguinte até hoje os locais ali dos Andes eles têm o hábito de mascar coca e para mascar coca eles costumam colocar cal junto fazer um murunduzinho colocar na boca e mastigar aquilo lentamente a cal alcaliniza o meio e facilita a excitação do alcaloide então eles queriam saber se esse pó branco que tinha se baixado se não era cal aí eu fui fazer a análise encontrei carbonato de cálcio eu falei bom, não vou para lugar nenhum porque se é originalmente cal, óxido de cálcio com o tempo água e CO2 vai para carbonato é um fato conhecido a gente usa isso na análise de construções poxa vida, né? coisa esquisita, né? aí eu olhei, olhei, olhei análise várias vezes e como é um material que ficou enterrado ele tinha umas coisinhas que pareciam sujeirinha e geralmente a gente expressa sujeirinha né? tá? vou te dar isso aqui aí um dia eu falei vou completar essa análise aqui eu olhei no ponto que tinha as tais sujeirinhas daí eu vi que não era a cor de sujeirinha não era um avermelhado intenso era a cor daquela pigmentação de concha que maravilha aí eu coloquei o laser naquele ponto um baita sinal de carotenoide aquele pó branco era carbonato de cálcio mas era porque era concha triturada mas por que diabos tinha tanta concha triturada no seu tratamento? o que ele ia fazer com concha triturada? e começou aqui química eu não tenho essas respostas eu sequer peruana sua não conheço aquela cultura aí você vai procurar na internet aí olha que legal eu estou contando a história depois eu vou voltar para o sangue então eu vou contar primeiro essa história aqui esse aqui não é o que tem mais porque esse aqui eu só vi um pouquinho de carotenoide essas duas bandas aqui são típicas de carotenoide quando eu ia no ponto que tinha aquela coloração vermelhada elas dominavam completamente o espectro hiperintensas esse aqui é o padrão de carotenoide cálcio aí o que eu descobri? vendo os registros material disponível na internet eu descobri esse registro aqui de um camarada chamado Manuel Cabelo e do Amor onde ele descreve os hábitos as tradições locais e ele relata a lenda de Nailampi o Nailampi teria sido fundador dessa cultura mocha então o Nailampi teria chegado nas costas do Peru ele e a sua equipe o seu exército e muitos navios e o Nailampi ele tinha alguns assistentes ele tinha dois em particular um deles tinha a função de soprar como a gente sopra um berrante ele tinha a obrigação de soprar uma concha fazia parte da tradição deles como se toca um berrante chegava eles iam para a terra e ele soprava pela concha fazia um barulho enorme e o outro que era o Fonga ele tinha uma tarefa muito interessante ele tinha que jogar a concha triturada no caminho por onde Nailampi ia passar então as conchas trituradas que estavam no seu tratamento são resquícios estão relacionados a essa tradição aqui é muito difícil fazer porque não é uma ciência exata qual que era a pretensão deles mas para mim é lógico se você joga a concha triturada quando você chega em uma terra nova um país novo um lugar que você ainda pode chegar e todas essas civilizações eu não estudei nenhuma civilização ainda não li nada sobre nenhuma cultura que não fosse transcendental que não acreditasse que a vida continuou depois da morte de algum modo varia nesse sentido então eles acreditavam que a pessoa morria aqui mas que ia para um outro lugar e chegava lá e continuava as coisas dele então nesse novo lugar tinha que ter a concha triturada para jogar no chão não é legal? e a história do sangue? a história do sangue é a seguinte é claro que essa taça estava vazia uma taça de ouro ela estava vazia o pessoal coletou um pouco de sedimento que tinha dentro é claro que pode ser o sedimento de solo em volta só que o sedimento tem uma carinha muito engraçada primeiro o Helic que foi quem me trouxe essas amostras ele falou eu olhei no microscópio aeropótico isso aqui eu acho que é metal porque brilha muito vamos ver eu coloquei no meu microscópio e vi isso aqui isso aqui é resina não é? o craquelado isso aqui é resina envelhecida aí fui analisar com a aula dizendo aí efetivamente eu estou falando de coisas que ficaram enterradas há dois mil anos vocês terem uma ideia então é claro que não é uma amostra recém sintetizada em um laboratório esse é outro problema de espectro sobre a verdade isso aqui ó sinal de orgânico um pouquinho de fluorescência né? alguma coisa em torno de 1500 essas bandas aqui CH antes de 3000 portanto substância linfática isso aqui tudo bem é larga pra caramba porque está degradada mas eu não entendia esse sinal forte aqui em 1960 que é fosfato como é que esse fosfato ia cair? como é que esse fosfato está nessa resina? não fazia sentido não tem normalmente quando o sangue começa a ser degradado ele é degradado biologicamente os bichinhos começam a comer as proteínas eles deixam ele para o final material construtivo então biodegradação de sangue que começa pelo plasma e vai depois pela proteína e deveria sobrar ferro mas e esse fosfato aí né? aí por acaso né? porque quando eu tenho noites de insônia o que eu fazia? eu colocava lá no eu consulto muito o oráculo né? porque é legal o Apple Science o Science o Finder mas se você quer encontrar coisas exóticas o Google é o melhor lugar aí eu colocava o valor da posição da banda 960 né? eu colocava resina aí deixava ele procurando coisas e passava né? ó, ela jogando um monte de bobagem não tinha nada a ver até que eu cheguei num trabalho que era determinação de ácido fosfórico em saque se ele nunca soube que saque tinha fosfórico nunca soube fui descobrir porque né? que tinha aí é óbvio né? como que o vegetal armazena fósforo? é no inusitol que é o composto que tem essa cara aqui o ácido fítico inusitol é assim que né? vegetal de uma região depende muito né? de nitrogênio fósforo e potássico como é que ele armazena esse fósforo? em compostos desse tipo aqui achei o espectro igualzinho no inusitol? não mas eu não tenho mais inusitol esse bicho foi degradado por muito tempo pode ser fosfato do material genético o material genético tem muito fosfato né? pode ser material? pode separei já um pouquinho de DNA de tomate deixei lá deixando pra ver se forma um filme e tal mas não dá um fosfato tão claro como esse as bandas da fase orgânica tão em lugares diferentes então eu não posso descartar completamente a possibilidade de que seja sangue porque de repente sangue tem DNA DNA tem fosfato mas eu fiz umas outras coisas até um teste claro em foremse como eu falei também foi uma hora pra você ter reparado eu fiz um teste que se faz com finofitamin que é pra detecção de... todo mundo já viu isso que você ia sair né? você passa o algodãozinho ali na manchinha com o algodãozinho molhado com o algodãozinho mágico aí você coloca uma outra gotinha se ficar cor de rosa é porque é sangue se não ficar cor de rosa não é sangue isso aí é uma reação com finofitaleína né? então você tem água oxigenada finofitaleína só que é uma finofitaleína reduzida então você molha o algodãozinho ali na solução de finofitaleína passa na substância ali na sujeirinha que você acha que é sangue e coloca água oxigenada se tiver sangue tem N N catalisa a decomposição do algodão oxigenada gera espécies que são extremamente oxidantes e oxida o finofitaleína ela volta a ficar rosa eu vou testar que eu usei e não ficou rosa portanto eu concluí que não tem nem resto de N ali e como eu já falei demais desculpa eu tenho que agradecer um monte de gente que colaborou que colabora nesse tipo de trabalho eu tenho que agradecer a FAPES e o docente Pequeno que dá dinheiro pra gente que dá dinheiro pra gente pra comprar equipamento bolsa de aluno e queria agradecer vocês pela atenção se tiverem alguma dúvida mesmo que me dê tempo de fazer hoje porque eu falei muito por favor me mandem reneio Lélia Faria Robiquinho com todos os papéis obrigada a FAPES e a FAPES Obrigado.